Tá viralizando esse vídeo do Black supostamente tendo cuspido no chapéu antes de entregar pra colocar na cabeça do Tomzão. Veja, olha lá, ele pega, olha pro chapéu, faz alguma coisa, parece que cospe, e depois vai lá e bota ali perto da Kali. Olha lá, vamos mais uma vez, só mais uma, olha lá, uh, aí volta. Cuspiu ou não cuspiu? Quem acha que ele cuspiu? Coração amarelo. Quem acha que ele só soprou? Coração azul. Swank, como eu sou uma boa pessoa, eu acho que ele só soprou. Eu acho que ele só soprou, não vou falar que ele cuspiu, é muito pesado. Mas, não, mas parece que ele puxa um negócio ali, né, também. Coloca de novo aí, por gentileza. Mas, ó, cuspiu, coração amarelo, soprou, coração azul, vamos lá. Por gentileza. Olha lá, ele puxa um negócio, dá pra sentir a garganta dele ali, dá pra ver a garganta aqui, ó. Então, é, soprou. Soprou. Soprou? Soprou, galera. Cuspiu? Vocês tem que dizer pra gente aí, né, a gente não vai saber nunca. Olha lá, olha lá. Ele não vai ter que falar, ele não vai falar que ele cuspiu. Soprou, não, 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 não. Soprou, galera. Uma poeirinha ali. Soprou, soprou. Eu acho que ele soprou. Na minha opinião, Black soprou. Coração azul. Tá todo mundo falando que cuspiu. Só tem coração amarelo aqui. Que isso, galera. Vocês são muito maldosos. Muito maldosos. Black cuspiu ou soprou no chapéu? Pra quem não tá entendendo, foi antes de entregar o chapéu para o Tomzão, tá? Esse vídeo tá viralizando agora. O vídeo tá viralizando. Do Black supostamente... Acho que ele não ia cuspir, não. Acho que isso é muito baixo. Acho que é um sopro ali. É, muito baixo. E a impressão diz que ele... Todo mundo teria visto. Todo mundo teria comentado. O Xixi também, pô. Até pra você cuspir, você tem que fazer um... Entendeu? Olha só. Schweng, a melhor resposta é... Ele não cuspiu. Ele soprou. Porque pra você cuspir, você tem que fazer o... Sabe qual que é o problema? É que dá pra ver a gar... Observa a garganta ali. Schweng, ele só respira lá. Dá a impressão de que ele se negociou. Só que também dá a impressão de que ele soprou porque a bochecha, né? É, pô. Ele só soprou, galera. Para de ser maldosos. Foi só uma sopradinha, pô. Foi só uma sopradinha. Sopradinha. Cuspir é sacanagem. Mas eu acho que foi... Sopradinha. Black soprou, cuspir. Minha opinião. E você, o que acha? Comentem, comentem. A gente quer saber a sua opinião. Vocês vão julgar o César Black. Vocês julgam o César Black. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas talvez essa imagem seja mostrada pra ele em breve. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Ô...